Eu sou o Vlad Oliver. Bom, deixa eu fazer algumas considerações aqui para vocês. No vídeo anterior eu tinha falado que eu queria customizar este nosso projeto aqui de forma a dirigí-lo, direcioná-lo para onde a gente quer. E eu entendo que eu não vou conseguir dar um migrate no medieval game das quantas. No entanto é o seguinte, eu gostaria muito de fazer um cenário, mesmo que não fosse para trabalhar efetivamente com a Tracy Valendo, porque ela não é a Tracy Valendo aqui. A gente ainda tem problemas com materiais, tem problemas de colocar os olhos, rigagem, etc, etc, movimentos, coisas que nós não fizemos até o momento. Mas eu gostaria muito de levar a Tracy para esse teste novo que nós vamos fazer. Bom, como é que se faz isso? Em primeiro lugar é o seguinte, vocês estão vendo que eu trouxe aqui a Tracy Legomot. Deixa eu dar um G aqui para esconder as coisas todas aqui. Eu basicamente trouxe, se eu não me engano, através do Datasmith. Eu não me lembro direito agora, mas eu acho que a Tracy veio na raça e o Tracy logo a Lego Moto veio no Datasmith. Bom, a gente pode fazer uma coisa semelhante, mas vejam, antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, dar um delete nesta peça aqui, vou puxar esta aqui para frente. Inclusive, pretenderia fazer o seguinte, vejam, isto aqui está com 1, vamos colocar em 10, 10 e 0.2 aqui, por exemplo. Isto aqui virar uma plaquinha, ok? E esta plaquinha, 10, 10, 10, eu vou puxá-la mais para lá e mais para cá, né? Deixar o objeto mais no meio, ok? Vejam, eu estou fazendo isso na orelhada, total orelhada, ok? Mas é o seguinte, esta total orelhada também tem o seguinte, vamos fazer alguns ajustes aqui. Eu tenho um Point Light aqui que eu posso tirar, delete, eu posso ter... A Tracy Lego Moto está aqui, eu tenho aqueles Capture, as panelinhas, poderosas panelinhas, eu tenho Light Source aqui, deixa eu ver, Light Source, yes. Vamos deletar estas coisas aqui, o Skylight está aqui ainda, Reflection Capture. Eu não sei de onde veio estas coisas, para falar a verdade, ok? E P, Sky Sphere, eu nem sabia que a gente tinha um troço deste aqui, mas vamos apagando para a gente saber. Bom, o meu Floor está aqui, como Static Mesh, Volume, eu tenho Global Process, vamos tirar estas coisas aqui, e este Static Mesh, eu até poderia passar tudo aqui para dentro, né? Sky and Fog, delete, Skylight, delete, Lights, delete. Bom, eu estou apagando devagarinho, tem até um áudio, não quero áudio. Bom, eu posso vir aqui, é Windows, deixa eu ver, Environment Light Mixer, eu já dei um Create Sky, Create Atmospheric Light, Create Volume Cloud, ok? Vejam aqui que nós estamos, a Directional Light, vou clicar aqui, vamos rodá-la? Eu nem sei, aqui, estou rodando minha luz aqui, enfim. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui para vocês entenderem? Eu estou procurando colocar o meu, este material todo aqui, isso é Directional Light, vocês devem lembrar que a gente vai lá em Baixão, tal, não sei o que, não sei como é que é, Atmospheric Sunlight está aqui, então está faltando um Sunlight, né? Cadê? A gente sempre erra isso aqui, cara, Details, Details, Directional Light, vou botar o Detail lá em cima, eu sempre erro isso aqui também. O que está faltando aqui, Sky Atmosphere, isso aqui eu não me lembro direito, enfim, esse Sky Light, essas coisas aqui, eu acho que deveria estar, deveria, o meu Directional Light deveria fazer com que eu visse essas coisas aqui, o que está faltando? Quase sempre eu me esqueço, cara, Light, Sky Light, é, Sky Light está aqui, Directional Light, então Sky Light, está faltando eu ajustá-lo? Nunca me lembro, Real Time Capture, tem umas coisas que ficam faltando aqui, bom, a ideia não era essa aqui não, tá? Só para vocês saberem, Cliente, o Meio de Occlusion, Caspita, onde é que eu estou com isso aqui? Eu vou fazer esse cenário, eu vou fazer esse cenário devidamente, a gente, o Meio de Occlusion, onde é que está a Atmosphere, o Cloud? Cloud, Caspita, onde é que está isso aqui, cara? Não sei, esqueci, bom, mas não importa, não era isso que eu queria fazer, vocês estão vendo que de vez em quando eu erro, né? De vez em quando eu erro cheio, mas é que cada hora a gente vem de um, cada hora a gente vem de um lugar, cara, uma hora a gente vem do Reis, outra hora a gente vem do Glometric Cloud, está errado isso aqui em algum lugar, não sei se eu preciso chamar as coisas lá, mandar ele ativar os negócios, bom, mas não importa, não é isso que eu quero fazer, eu quero fazer uma outra coisa aí, por isso que eu estou aqui. O que nós temos que fazer aqui? Fazer a mesma coisa que a nossa amiga ensinou, então eu vou vir aqui, vou passar isso aqui para o Starter Content, Move Here, esse Trici Lego Motto, Renaming Assets, etc, etc. Vejam que eu estou fazendo algumas coisas que eu não sei se dão tão certas de serem feitas, mas eu estou fazendo e pronto. Saving Assets, Game, Starter, Content, Druvis, 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 Druvis. Bom, isso aqui não é a mesma coisa que a gente tinha feito lá, não, cara. Vejam, vocês estão vendo aqui, pois nós vamos ter que dar o fix do fix do não sei das quantas, e é isso que teremos que fazer. Bom, o que eu vou fazer aqui? Trici Lego Motto, está aqui, um movido, cadê? Eu movi para onde, cara? Eu movi isso aqui, Trici Lego Motto, Trici Lego Motto, eu movi para o Starter Content, burro, estúpido, idiota, é para o Content, é para este Content aqui que eu preciso mover, não para o Starter Content. Ah, Jesus Christ. Vejam só. Nós vamos conseguir, amigos, a gente faz assim mesmo, é complicado assim mesmo, é para vocês saberem que é assim. Bom, agora, feito isso aqui, eu vou deixar isso aqui ainda, aqui não deve ter nada, como vocês estão vendo, Trici Lego Motto 1, aqui, nós vamos pegar tudo isso aqui, todos esses troços aqui, e vamos enfiar no Trici Lego Motto. Ah, puff, move here. Vocês não estão entendendo nada, né? Vocês vão entender. E depois a gente vai pegar, por enquanto, a Trici, vejam só, isso aqui, cinco itens, move it, cinco itens, move it, para Trici Lego Motto. Agora nós vamos pegar a Trici, a Trici é o seguinte, eu vou mover a Trici inteira, para aqui, para dentro, move here, com pasta e tudo, para a gente se entender. Bom, uma vez feito isso aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, vamos ver, só falta agora eu pegar, cadê, aquele meu static message aqui, que a gente tem, o grande problema é que é o seguinte, você tem pastas para gerenciar o teu projeto, e pastas para gerenciar o teu content, o teu browser, isso aqui, gera uma bagunça, muito item movido, etc, etc. O que nós temos que vir aqui, agora é no content, e fazemos o seguinte, no content, a gente vai vir aqui, e vai dar, fix up redirection folder, ok? Acho que sim. Agora nós vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, esse static message, esse floor, vou dar um control B aqui, para eu saber onde ele está, ele está no architecture, do starter content, hum, isso aqui também é um problema, né? Então nós vamos movê-lo, para onde? Vamos levantar essa tralha aqui, para mover isso aqui, para o tree, e se legomoto também, e aí eu vou fazer o seguinte, vamos dar um content de novo, fix up redirection folder, provavelmente, o material eu vou perder, mas não importa, não estou muito preocupado com isso, o que eu queria fazer agora, é o seguinte, feito isso aqui, vamos ver, agora, provavelmente, eu perderei o material, o material que está aqui, mas vamos ver, starter content, starter content, tree, tree, legomoto 1, delete, delete, trace folders, delete, 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 vamos ver, ele está, unable, to delete level, while it's open, hum, um deles está open, não, onde? meu Deus, delete, 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 twist, esse start content, delete, vamos dar um delete, delete, é esse aqui que ele vai reclamar, mas não importa, então a gente vai dar um delete, delete aqui, delete folder, twist, o que eu queria fazer em última análise, é o seguinte, vejam, uma coisa eu já fiz, para vocês entenderem, primeiro, eu trouxe, o tree tree legomoto, de lá do meu, do meu, do meu arquivo externo, elevei, o unreal sensei, aqui, se vocês não lembram, esse aqui, sensei land, eu peguei o sensei land, sensei land, cadê o sensei land, sensei land aqui, e coloquei ele para cá, cara, ou seja, eu estou garantindo, que as coisas que eu vou fazer, eu não vou perder, é isso que eu estou querendo, em última análise, é só isso, bom, content drive, tree tree legomoto, vemos para cá, isso aqui, eu posso passar para, geometry, por exemplo, vamos passar, move here, o tree tree legomoto, eu estou aqui, a tree tree está aqui, texture, tal, animation, está tudo aqui, eu venho aqui, migrate, vamos dar um migrate, save select, save select, é o jeito, vamos salvar isso aqui, ele está salvando, está salvando as referências, etc, etc, bom, se vocês lembram, a gente tem que vir aqui no content, content, show in explorer, show in explorer, show in explorer, meu, está, está, está doente, control C, content, vamos lá, no outro, aqui, ok, vamos clicar aqui, vamos vir aqui, aqui a gente vai, aqui a gente vai clicar, control V, chamar o sensei lady, então, entra, para a gente ir para lá, turn the person, selecionar a pasta, e lá vai, lá vai, copiar os files, ok, ou seja, o que eu estou querendo fazer, eu estou querendo levar a nossa tree tree, para o nosso ambiente de game, vai dar certo, não tenho a menor ideia, a tree tree já está errada, então, tanto faz, né, não, o que eu estou querendo dizer, alguns content não puderam, e outros foram copiados, bom, entre mortos e feridos, todos devem estar salvos, né, a gente poderia tentar descobrir aqui, se a tree tree veio, tree tree legomoto, está aqui, isso aqui é muito triste, meu amigo, tree tree legomoto, bom, eu acho que isso aqui, isso aqui é o seguinte, não, não vou mover para lugar nenhum, isso aqui é um level, né, não, details, onde é que está aqui, não sei onde está isso aqui, não, então, não é isso aqui, é na tree tree, cadê a minha tree tree aqui, tree tree aqui, é você com você, vamos clicar as duas aqui, vamos ver se vem, cara, eu não estou muito preocupado, se chamar, está de bom tamanho, bom, já mostrei para vocês, eu estou em 13h48, vou ter que parar por aqui, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, tchau,